Música E assim rapaziada, começando a meio da Europa Eu tenho uns carros legais aí Métinha de mil likes, conto com a ajuda de vocês Tamo junto e bora pro vídeo Música 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 Rapaziada, sabe por isso que eu gosto de rondeiro? Passou Porsche, passou Pala, passou a Mercedes, mas ninguém se diverte igual rondeiro, olha lá, o filho da puta vai largar de novo, olha lá. Rapaziada, 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 rapaziada. Rapaziada, rapaziada, rapaziada. Rapaziada, 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 rapaziada de ré na contramão agora ele volta muito bom pega a foto a naquelas é rural parece a Vamos lá. 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 Voltando ao assunto. Comenta aí, qual é o seu estilo? Pegar uma quadradinha turbão ou pegar um clássico para desfilar? Comenta lá embaixo, vamos ver. Vamos lá. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?